Vou te ensinar a fazer um pastel de forno delicioso e muito fácil Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje trouxe pra vocês uma receita de pastel de forno Que é maravilhoso, dá pra fazer com vários recheios E Andinho, você que ama essa massinha aqui, fala o que você achou O que eu achei, que ficou maravilhoso, o que eu achei Gente, fácil de fazer, super rápido Olha, ficou delicioso, sem contar que você pode fazer com o recheio que você quiser Então pra mim já merece um like pra esse vídeo Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal também se você não for inscrito E compartilha com um amigo, vamos fazer esse vídeo alcançar mais pessoas Ajuda a gente, por favor Isso aí, manda nos grupos de WhatsApp e faz essa receita Que você pode fazer pra um lanche da tarde, até pra ser uma refeição Ou você pode fazer pra uma festinha, pra um dia especial Que também fica maravilhoso E bora pro nosso passo a passo Vou começar aqui fazendo a nossa massa Então no meu recipiente eu coloco Um ovo Uma colher de sopa de manteiga Uma caixinha de creme de leite E meia colher de chá de sal Dá uma misturada inicial pra incorporar esses ingredientes E agora eu vou colocar a farinha de trigo A gente vai usar mais ou menos 3 xícaras de farinha de trigo Mas você tem que ir colocando aos poucos e ir misturando Quando ganha mais consistência Pode ir amassando com a mão mesmo E vai adicionando mais farinha Até a massa ficar mais firme e formar uma bolinha Mas toma cuidado pra não exagerar na farinha de trigo E a sua massa ficar muito dura Porque senão ela vai ficar seca depois de assada Continua mexendo até ela virar essa bolinha e ficar bem lisinha Tá vendo aí na imagem? A massa fica firme, desgruda das mãos Mas continua macia Chegou nesse ponto, envolve um saco plástico E agora a gente deixa descansar na geladeira por pelo menos meia hora Pra massa perder a elasticidade E pra garantir que depois de assado O nosso pastelzinho fique bem crocante E aí sim, depois desse tempo de espera Vamos abrir a nossa massa Vai polvilhando um pouco de farinha na bancada pra te ajudar E abre com um rolo Se você não tiver um rolo É só improvisar usando uma garrafa Ou até um copo E abre a massa com mais ou menos Meio centímetro de espessura Ela fica mais fininha E agora eu vou cortar os meus pastéisinhos Usando aqui um recipiente Uma tigelinha que eu tenho Se você tiver um cortador pode usar ele E desse tamanho que eu tô fazendo aqui Vão render 10 pastéis Se você fizer menorzinho vai render mais Pra festa é legal fazer menor Mas aí fica a seu critério Vou pegar a primeira rodela Vou colocar o meu recheio Eu optei por um recheio bem básico De presunto e queijo Mas como a gente falou no começo Pode usar o que você quiser Dá pra fazer de palmito De frango De carne Enfim A sua criatividade que manda Fecha o pastelzinho Aperta bem as pontinhas dele Pra grudar a massa Vai dando uma formatada Pra ele ficar bonitinho E agora com o garfo A gente dá uma apertadinha nas pontas Fecha bem, tá gente? Pro seu recheio não vazar Agora é só repetir esse passo Até usar a massa toda E depois transfere pra uma forma Untada e enfarinhada Não precisa deixar espaço entre eles Porque não vai crescer essa massa Pincela os nossos pastéis Com uma gema batida Essa gema é o que vai dar Um acabamento brilhante No nosso pastelzinho Pra ele ficar bem bonito Coloca uma pitadinha de orégano por cima E agora eu levo pra assar Em forno pré-aquecido A 200 graus Por mais ou menos aí Uns 25 a 35 minutos Ou até que o nosso pastelzinho Esteja coradinho por cima Depois disso Tá pronto pra servir Se você assistiu esse vídeo Até o final Deixa um comentário pra gente Qual a tag do dia O que você pensou hoje, Andinho? Pastelícia Pastelícia Comenta pra gente aqui Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau